Galerinha do Youtube, lembra do vídeo de ontem que nós analisamos o clipe novo do Sonic Prime da terceira temporada? O que vocês acharam desse novo robô aí que o Nani fez? Será que é o Metal Sonic Chaos ou é o Metal Shadow Chaos? O que vocês acharam aí? Bem, parece que quando nós vimos, parece que nem é esse novo Metal Sonic, parece que é o Shadow, o Metal Shadow. É porque o Shadow não sabe a diferença, porque ele falou que é o Sonic, esse robô aí que foi feito pelo Nani. Mas ele não sabe muito bem, mas se parece muito com o Shadow, olha só. Porque se fosse o Metal Sonic de novo, era pra ser tudo azul. Já que esse robô aí não é azul, e parece que é o Metal Shadow, porque ele tá em preto, olha como tá o jeito dele, tá preto, vermelho. E tá o espinho assim, um pouquinho por trás igual o dele, parece que é o Metal Shadow, galera. O que vocês acharam disso, essa é a minha ideia? Pela minha opinião, vocês não podem acreditar em mim se é o Metal Shadow ou o Metal Sonic ou qualquer o que seja. Porque se fosse o Metal Sonic na segunda temporada, parece que o Nani ia consertando o novo. Mas já que o Metal Sonic foi destruído, ele fez um novo, isso aí foi fácil de derrotar esse Metal Shadow ou Metal Sonic. Tá aí, o Metal Shadow parece que é o Metal Shadow, olha só como ele corre. Mas ele tá correndo como o Sonic, não é como o Shadow, porque o Shadow usa os sapatos de ar. E isso aí é a minha opinião, olha só o jeito, ele é preto, vermelho também, as pontas aí, mas parece um pouquinho mesmo ele, sem ser o Metal Sonic. Mas pois é, galerinha, o que vocês acharam desse vídeo? Será que é o Metal Sonic ou o Metal Shadow? Porque se fosse o Metal Sonic, ia ser tudo azul, mas faz o que? Então, bote nos comentários e falou!